Edu Dracena é o fato novo do Santos, para tentar escapar do rebaixamento. Se você gostar desse vídeo, dê like, por favor, e também sempre venham conosco no nosso canal Pré-Tice FC. Uma satisfação e uma honra contar com todo mundo por aqui. Eu sou fã do Edu Dracena, é um dos caras mais legais que eu já tive convivência no futebol. Profissional na acepção da palavra, grande líder. Eu me lembro que quando o Santos o contratou em 2009, ele vinha de uma lesão do Fenerbahçe da Turquia, na época o Luxemburgo era o técnico do Santos, foi recebido com uma certa desconfiança. E depois se tornou, pela personalidade e pela bola, um dos grandes zagueiros da história do Santos. Ganhou tudo lá, ganhou a Copa do Brasil, Paulista, Libertadores, Recopa Sul-Americana. Então realmente um profissional na acepção da palavra. Edu Dracena, grande cara. E depois ganhou no Palmeiras também. Ganhou tudo no Palmeiras também. Tudo que poderia ganhar, até pela sua versatilidade. Ganhou no Corinthians também, o Campeonato Brasileiro, mesmo que não tenha sido muito aproveitado pelo Tite. E essa é uma pequena mágoa que o Edu guarda com o Tite, que não foi tão aproveitado assim no Corinthians. Ainda assim foi um vencedor. Multivencedor no Santos, multivencedor no Palmeiras. E ganhou o título no Corinthians participando do elenco. O Edu é um baita de um cara. O Edu é um grande cara. E tem identificação hoje, tanto com o Palmeiras quanto com o Santos. Óbvio que, por tudo que ele representou no Santos, ele recebeu o convite agora para ser uma espécie de um executivo. O executivo de futebol ao lado do André Mazzucco, com a saída do Jorge Andrade. No Palmeiras, o Edu Dracena ocupa a função de gerente de futebol. Atrás do Cícero Souza e do Anderson Barros. Então, o Edu Dracena está indo para o Santos para ajudar nessa luta para escapar do rebaixamento. E provavelmente já para ficar para um contrato num cargo maior a partir de 2022. Esse é o fato novo que o Santos encontrou. Porque na bola e também na questão de gestão hoje, a gestão está equilibrada pela realidade. Salários em dia e as finanças estão entrando em ordem com a competência do presidente Rueda. Mas o futebol ficou para trás. O Fábio Carilli é o terceiro treinador em nove meses e o time definhou. Então, agora, você trazer o Edu, o Edu vai ser bom no quê nesse momento? Vai ser bom pelo tamanho que ele tem na carreira e pela identificação com o Santos. Mas não vai trazer mais futebol para o Santos. Ele vai trazer mais foco, mais concentração e até mais respaldo para os jogadores que estão lá em 11 partidas, tendo que tirar o Santos dessa situação delicada. Se o Santos ganhar do Fluminense, o Santos sai da zona de rebaixamento. Nesse momento que eu estou gravando aqui, eu estou vendo aqui a tabela de classificação. Nesse momento que eu estou aqui com vocês, o Santos é 17º, está na zona de rebaixamento, com 29 pontos em 27 jogos. Seis vitórias. Se o Santos empatar com o Fluminense, ele sai da zona de rebaixamento. Mas o resultado não vai ser bom o empate, porque a tabela do Santos é muito mais difícil do que os outros. É bem mais difícil. A tabela do Santos é dificílima. Então, é o seguinte, o que o Santos tem que fazer é ganhar do Fluminense, para pelo menos abrir 32 pontos, ir para 32 e abrir 3 pontos de vantagem para o Juventude com uma vitória a mais. A vitória é uma necessidade urgente nesse confronto com o Fluminense. O Santos está numa situação delicada e a chegada do Edu Dracena é uma chegada a mais de gestão, é uma chegada a mais de segurança no vestiário, de mais apoio ao Fábio Carilli, com quem o Edu trabalhou no Corinthians. Quer dizer, é um cara vencedor, é um cara com discurso forte, identificação com o Santos e que chega para ajudar. Mas, não sei se isso vai adiantar dentro de campo, porque é ali que o Santos está falhando. Vamos aguardar. Edu Dracena, grande cara, grande profissional, é o fato novo do Santos na luta para não cair. Canal Précio CFC no YouTube, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre e um grande abraço.